Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Papo de Bari, o podcast que está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu sou o Cícero, sou psicólogo, mestre em psicologia e eu estou mais uma vez aqui com minha amiga Marcela Abreu. Olá, gente! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Papo de Bari. Sou Marcela Abreu Rodrigues, sou Marcela, é ótimo, sou doutora em psicologia e estou muito feliz de estar aqui nesse episódio que a gente trouxe uma convidada mais que especial hoje. Aliás, a gente está trazendo só a galera fera, né? Só gente de gabarito. E essa aqui tem aparecido na televisão, né? Então, assim, famosa agora. Web celebrity. É, que é a doutora Ana Carolina, cirurgiã bariátrica. Seja bem-vinda, Carol! Obrigada, gente. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Desde o dia que eu fiquei sabendo que vocês iam fazer isso, eu sabia que isso ia ser uma coisa de sucesso. Vocês são sucesso e vocês são referência, né? Em bariátrica. Pronto, já começamos o episódio assim. Tanto nacional quanto local, né? Então, é muito prazer. Meu nome é Ana Carolina, sou cirurgiã bariátrica e estou muito feliz de estar aqui. Nós que estamos muito felizes, tá, Carol, de você ter aceito o convite. E a gente já vai começar perguntando quem é a doutora Ana Carolina. Nossa! Quem é? Conta aí pra gente. É pergunta de psicólogo, né, gente? Quem é? Aí a gente pode falar muita coisa. Bom, eu tenho 43 anos, vou fazer 44 anos. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, pessoal de BH aí, sou mineira. E estou em Brasília desde os 12 anos. Acabei fazendo faculdade aqui, na UNB. Fiz residência médica no Hospital da Ceilândia. E desde que eu terminei a residência, eu comecei a trabalhar com cirurgia bariátrica. Fui auxiliar de vários cirurgiões em Brasília, renomados. Acho que eu tive uma boa escola, né, que acho que às vezes acompanhando você tem uma experiência ao vivo e a cores, né, no dia a dia. E atualmente eu sou da Secretaria de Saúde. Estou na chefia do único serviço de cirurgia bariátrica do SUS, que é o Agarram. Estou na chefia há uns três anos. Já fui chefe, já não fui chefe. Atualmente estou chefe de novo. Com muito prazer, adoro trabalhar no SUS. E trabalho na clínica privada também, né, na clínica. E é isso. Legal, Carol. Muito bom. Carol tem uma... Conheça a Carol já tem um tempo, né? Acho que quando ela estava lá pegando a experiência dela com os cirurgiões, a gente conhece. Acho que já tem uns dez anos, né, Carol? Mais, mais, né? Eu comecei em 2008. 2008? Olha, e quinze anos esse ano. Quinze anos, quinze anos. Deputada. É verdade. Deputada, exatamente. E Carol sempre muito séria, muito competente, muito dedicada. Uma verdadeira apaixonada, né, pela cirurgia bariátrica. Ela sempre demonstrou muito isso, né? Muito amor. E pelo SUS, né? Isso que a gente percebe dentro da prática da Carol. Essa dedicação, de fato, por esse sistema. Por isso que a gente vai meio que querer saber um pouquinho dessa questão, dessa realidade aí do SUS, né, Carol? A disposição, o SUS é uma parte muito importante pra mim. Eu gosto muito, realmente. Então, assim, eu queria, Carol, que você falasse pra gente em linhas gerais, né? Como é que tá funcionando o tratamento da obesidade no SUS? Então, eu, a gente já é a parte do serviço de cirurgia bariátrica. Então, a gente já é o serviço, né? Então, pro paciente chegar no nosso serviço, ele já tem que ter passado por alguma avaliação antes. Normalmente, é uma avaliação de um endocrinologista, na rede pública mesmo. O endocrinologista, quando ele já identifica que o paciente tem indicação de cirurgia bariátrica, que ele é o primeiro, em princípio, que faz essa indicação, ele encaminha esse paciente pra gente. A gente tem um formulário específico aqui no SUS de Brasília, que o endocrinologista preenche esse formulário, e aí ele chega no nosso serviço com esse formulário, e aí ele entra para o nosso serviço. A porta de entrada, em princípio, a primeira consulta é com o cirurgião bariátrico. Assim que ele chega na gente, que é o cirurgião bariátrico, a gente reencaminha ele pra os outros profissionais, né, porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica é um tratamento multidisciplinar, né. Quando o paciente já tem esse acompanhamento antes, é muito melhor pra gente, né, que ele já tem, já vem acompanhando com psicólogo, com nutricionista, com endocrinologista, é muito bom, mas a gente tem o nosso serviço, no nosso serviço a gente tem o psicólogo e o nutricionista. Então, quando ele chega no cirurgião bariátrico, a gente logo já completa os pedidos de exames, né, os específicos para a cirurgia, porque aí quando ele chega lá ele já tem uma indicação de cirurgia e a gente encaminha pro nosso psicólogo e pro nosso nutricionista e pros nossos parceiros, né. Sim. Carol, se um paciente for pela atenção básica, então ele tem obesidade, ele convive com obesidade, ele tem o posto de saúde, né, UBS, né, Unidade Básica de Saúde ali da região dele e ele viu uma reportagem da Carol na televisão ou ele, né, a gente tá hoje em dia com as mídias sociais e ele se interessou pela cirurgia bariátrica, ele acha que ele precisa fazer um tratamento, como é que ele faz? Na atenção básica ele pede esse encaminhamento ou o médico de família vai encaminhar pro endocrin no primeiro? Então, a primeira avaliação pode ser feita por qualquer profissional de saúde, na verdade, né, porque a gente já tem, inclusive, alguns pacientes que já tem o IMC muito elevado, tem uma obesidade, que a gente chama de super obesidade, né, então esses pacientes já tem uma entrada um pouco mais facilitada, mas o paciente que tem obesidade, ele primeiro tem que consultar com um clínico, um clínico geral, o clínico geral vai já começar as primeiras medidas anti-obesidade, já encaminhar pro nutricionista, pro psicólogo, já pode passar medicação e aí, então, caso o paciente não tenha sucesso, ele vai para o endocrinologista. Ah, entendi. Mas ele pode começar pelo posto de saúde, pela rede básica. E Carol, dentro desse processo, né, dentro da sua experiência, esse paciente tem conseguido ser atendido por essa equipe multiprofissional dentro do SUS? Quando ele chega no meu serviço, sim. Até ele chegar, aí já não faz parte da minha alçada. Mas até ele chegar, ele sim. Mas assim, claro que a gente sabe que o número de obesos hoje tá crescendo. Nem os pacientes que são da rede privada têm essa facilidade toda pra conseguir chegar no profissional, né? A gente tem hoje uma doença, né? Que é muito prevalente, né? E que, inclusive, os próprios profissionais precisam de estudos, né? De conhecimento mesmo pra perceber os vários tipos de tratamento que o paciente tem que ter. Então, o paciente, ele, quando ele chega na gente, ele consegue, sim, esse tratamento multiprofissional. Uhum. É ótimo. É, então, assim, só pra eu entender. Ele pode ser encaminhado, então, pro serviço, aqui no caso do DF, né? Não sei se você tem conhecimento de outros lugares no Brasil. Muitos lugares são parecidos com o nosso. São parecidos, né? Ele vem pelo endocrinologista. Pelo endocrinologista. Então, 100% dos casos? Não, a maioria. A maioria. Mas não é 100%, não. Tá, alguns também vêm do médico, do clínico. Do clínico. Tá. Assim, quando o clínico, é porque, por que que a gente precisa de um endocrinologista? Eu falo assim, ah, mas por que que eu preciso de um endocrinologista? E por que a rede acaba colocando um endocrinologista na jogada? Não só pela capacidade e pela própria especialidade, mas porque a gente precisa descartar também outras doenças endocrinológicas que podem levar à obesidade, né? Ah, sim, faz sentido. Então... E que pode, inclusive, ser contraindicação pra operar? Pode. Assim, hoje em dia, cada vez mais raro, mas pode. Entendeu? E, normalmente, esses pacientes têm um quadro de diabetes associado, então ele precisa mesmo da figura de um endocrinologista. E são quadros que ele, muitas vezes, tem que controlar até antes da cirurgia pra não aumentar tanto o risco cirúrgico, né? Exatamente. Mas, assim, em princípio, qualquer profissional de saúde pode começar esse encaminhamento. Entendi. Quando chega na gente, que é o SUS, né? Mas profissional da secretaria, né? Não, a gente aceita o encaminhamento, mas a gente vai sempre orientar. O que o paciente tem que entender é que ele precisa de orientação, né? Não adianta a gente colocar aqui um protocolo, uma foto de um protocolo e também, às vezes, nem todo mundo tá ciente desse protocolo. Então, um paciente que consegue uma consulta, independente de onde, ele pode chegar na gente pra gente explicar como é que vai ser feito. E a gente pode tentar encaminhar esse paciente. Cara, eu acho que isso que você tá trazendo é tão importante porque a gente, de uma certa forma, esse movimento talvez seja pra desburocratizar o acesso, muitas vezes. Pra entender que esse acesso é para todos. Para todos. Então, isso é muito legal que você tem trazido, né? Essa sua fala. E já que você tá no SUS, assim, quais são as técnicas que são oferecidas dentro do SUS pra... em relação à cirurgia bariátrica? Técnicas cirúrgicas. Isso, todas. Só que no Brasil, a gente já tem uma tendência às duas principais técnicas, né? Que é o bypass gástrico e o sleeve gástrico, né? Então, mas a gente oferece, em princípio, todas. Cada paciente vai ser analisado. A maioria dos pacientes vai ficar entre essas duas técnicas, mas tem alguns pacientes que têm algumas peculiaridades que a gente acaba tendo que fazer alguma outra técnica. É possível. Ou uma cirurgia em dois tempos, né? Porque isso existe também. Entendi. Para quem tá nos vendo ou nos ouvindo, Carol, o que é uma cirurgia em dois tempos? Então, às vezes, por exemplo, o paciente tem uma obesidade muito grande, né? A pandemia fez piorar muito essa obesidade. Então, tem pacientes que ganharam 10, 15, 20 quilos durante a pandemia, né? O fique em casa, ele teve repercussões, né? É, isso tá bem intensiado. Exatamente. Tanto do ponto de vista físico, que é o aumento de quilos, como o psicológico. Um interfere no outro e a gente sabe muito bem o que é que isso pode acontecer. E no SUS, a gente tem alguns pacientes com uma obesidade muito importante. A gente tem pacientes com mais de 150 quilos, 180 quilos, 200 quilos. E, às vezes, a gente não consegue, já na primeira cirurgia, fazer todo o procedimento cirúrgico por uma questão física mesmo. Um fígado muito grande, uma parede abdominal muito grossa, entendeu? Então, a gente não quer deixar esse paciente sem tratamento. Então, às vezes, a gente entra, faz o início de alguma técnica, mas isso tudo é explicado para o paciente. A gente não tem... Claro. Não é surpresa. Não, não é surpresa. Aí, a gente pode, às vezes, o paciente faz uma cirurgia agora e aí ele emagrece, né? Diminui o risco cirúrgico dele. Então, aumenta a possibilidade da gente acessar essa cavidade abdominal e aí a gente faz, a gente completa, né? Digamos, a gente completa a cirurgia. Ótimo. E, assim, só para quem está nos vendo, né? Que está vendo que eu e Marcela estamos de novo mexendo no celular. É verdade, gente. Porque, gente, estamos com o nosso histórico aqui, nossa colinha. Nosso roteirinho, nosso roteirinho, né? Só para vocês que estão nos assistindo saber o porquê disso. Carol, eu sei que, assim, a gente tem vários serviços aqui no Brasil e aqui no Distrito Federal é no Hospital Regional da Zanorte, né? No Agarrã, né? O Hospital de Referência. É o único hospital que opera aqui no Décio? Do SUS, sim. Tá, é o único que opera. Como é que está a fila, hein? Como é que está para o pessoal ficar sabendo quem tiver interesse? Como é que é? Então, antes de eu falar da fila, eu acho muito importante que eu falo para o meu paciente que chegue em mim a primeira vez. Porque vocês bem sabem disso. É que quando o paciente, ele decide pela cirurgia ou saber da cirurgia, a pergunta dele é quando? Que dia? É daqui um mês? É daqui dois meses? É daqui três meses? Eu queria operar tal dia. Tal dia, exatamente. Então, assim, quando o paciente me pergunta isso, fora do SUS ou até na primeira consulta, eu falo para ele, não, não é hora da gente pensar nisso. Por quê? Porque existem as burocracias do SUS. Existem os tempos, por exemplo, na pandemia, o SUS, ele acabou direcionando, vou dar o exemplo da pandemia, que eu acho que é o exemplo mais fácil de eu dar. Ele acabou direcionando os seus recursos, o seu tempo, os seus médicos para o tratamento da pandemia, né? Da COVID-19. Então, acabou que a gente ficou alguns meses aí parados. Então, isso faz com que a fila aumente. O que eu digo para todos os pacientes é, entre na fila. A gente só pode brigar por alguma coisa se você já estiver nela. Não pense, ah, em quanto tempo eu vou operar daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, não sei. Mas você só pode brigar, você só pode lutar pelo que você quer, pelo seu direito, se você já estiver lá. Então, o paciente que nem chegou na gente, ele fala, eu não vou tentar o SUS, porque o SUS já demora. Mas, enquanto isso, talvez ele não conseguiu fazer por fora e aí já se passaram um ano, dois anos, três anos, ou seja, ele já estava contando esse tempo, já até podia estar operado pelo SUS. Então, a gente tem uma fila, a gente gostaria que a fila andasse mais rápido, assim como no particular, às vezes a gente quer que a fila ande mais rápido, né? Pacientes de convênio que têm algum problema. Então, a gente queria que ela andasse mais rápido, mas as cirurgias estão acontecendo, não na velocidade que a gente gostaria, mas elas estão acontecendo. A gente tem uma equipe que apoia a gente. São quantos cirurgiões, Carol? Nós temos hoje oito cirurgiões na equipe, temos três nutricionistas e dois psicólogos e a gente tem uma parceria, né? Com a doutora Marcela. Com os alunos que estão assistindo aí, meus estagiários. Obrigada, eu não posso deixar de agradecer. Vocês não sabem o quão vocês fazem bem para o nosso serviço. Então, a gente tem essa parceria que a gente aceita. Quando eu digo que o paciente vai para o nosso psicólogo, eu não estou dizendo que tem que ser obrigado a ser o nosso psicólogo, tá? A gente tem que oferecer esse serviço, mas o paciente pode fazer com outro psicólogo, com outra equipe de psicologia. A doutora Marcela ajuda muito a gente, junto com a universidade, e acaba atendendo, né? Englobando uma parte importante desses pacientes. Sim. Pode falar. Isso, vai. Carol, e dentro dessa fila toda, quem é que pode entrar nessa fila? Que paciente, quem é a pessoa indicada para operar dentro do SUS, assim? Existe uma diferença do particular, alguma coisa? Não, não existe. Paciente que já passou pelo endocrinologista. A regra, ela é a mesma. Inclusive, ela não pode mudar. Então, hoje, o serviço que eu faço parte é para pacientes com IMC acima de 35, que é obesidade grau 2, e obesidade grau 3, obesidade grau 4, super obesidade. Isso calculado pelo IMC, tá, gente? Então, o IMC, depois, acho que no final, vale a pena colocar alguma coisinha explicando como é que o paciente pode calcular o IMC dele em casa, né? É, porque é o seu peso dividido pelo quadrado da sua altura. Isso. É a sua altura. Duas vezes. Duas vezes a sua altura, não. É a sua altura vezes a sua altura. É o seu peso dividido pela sua altura vezes a sua altura. Isso aí, você vai ter um número. Se for acima de 35, né? É, acima de 35, com tratamentos clínicos sem sucesso. Com uma avaliação do endocrinologista, ele é encaminhado para a gente, ele já entra na nossa fila. Claro que dentro da nossa fila existem as prioridades, né? Claro. Então, os pacientes que têm no SUS, a gente tem que ter prioridade. Então, os pacientes que têm doenças... É a equidade, né? Exatamente. Aquela questão de equidade é os mais que precisam mais... Os mais graves vão primeiro. Vão primeiro. Exatamente. Aí, normalmente, são os super obesos, né? São os pacientes mais velhos, são os pacientes com comorbidades mais graves, né? Então, tem isso também. Mas tem um serviço lá para diabetes, não tem ou não? Existe lá o serviço para... Na verdade, o serviço... É a cirurgia... Metabólica. Na verdade, todas as cirurgias nossas são metabólicas, né? Mas lá existe o serviço para pacientes com M130 e 35, que têm diabetes tipo 2, também encaminhados pelo endocrinologista. A porta de entrada é mais ou menos parecida, tá? Mas aí não é o serviço da qual eu faço parte. Mas é um serviço que existe, é um serviço muito bom, é dentro do mesmo hospital. E geralmente são os mesmos cirurgiões também, né? Não. Não? É outra equipe? É outra equipe. Olha, eu não sabia disso, eu achava que era a mesma. Não, é outra equipe. Tá. Mas é muito boa. E geralmente são aqueles pacientes com diabetes não controlada, né? Não controlada. Grave, insulino-dependente. Exatamente. Porque, gente, já tem vários estudos, né, Carol, mostrando a eficácia da cirurgia bariátrica no controle da diabetes, né? Tipo 2 no paciente com obesidade grau 1, é importante dizer. Tá, sim, sim. Porque é importante o paciente que tem diabetes, ele saber que ele tem essa possibilidade, né? O ideal é que ele converse com o seu endocrinologista, ele precisa do aval do endocrinologista também. Mas quem tem, para quem tem diabetes tipo 2, EIMC acima de 30. Tá, tá. Então, fica aí o... Não só o alerta, né? Mas acho que é uma informação muito importante isso, né? Essa questão da cirurgia para diabetes tipo 2 com EIMC acima de 30. Existe esse serviço também. Carol, e aí o paciente, ele... Uma coisa que eu queria lembrar aqui agora. Que você falou dessa questão da fila, né? Que muitos pacientes também, quando chegam lá na psicologia, eles sempre falam isso. Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Quantas vezes? Eu costumo dizer assim, olha só, a partir do momento que você entra na fila, a partir do momento que você decidiu fazer esse tratamento, você já está em tratamento. Já está em tratamento. Você já começou o seu tratamento, né? Então, assim, você já foi, já está com orientações, você já está vindo aqui, pegando orientações. Enquanto você está esperando, você está mudando o seu comportamento, você está mudando o seu estilo de vida, que isso vai ser benéfico para a cirurgia. Então, você está se preparando. Então, assim, não é mágico. Eu acho que, assim, a ideia também, quando eles perguntam isso, é tipo, quebrar aquela ideia de magia da cirurgia. Exatamente. De que vai resolver tudo. Então, eu costumo dizer que o seu tratamento já começou. Você está aqui, você procurou a cirurgia, a partir do momento que você foi na doutora Ana Carolina, que você foi no seu médico, no seu cirurgião, você já começou o seu tratamento. Isso é super importante, né? Do paciente entender isso, porque isso já demonstra o quanto que esse paciente já está se cuidando. Já está motivado, o grau de motivação, né? Desse paciente. Isso. E ele vai acabar aprendendo, porque o SUS é uma escola, tanto para a gente, do lado de cá, quanto para o paciente. Porque acaba que o paciente, ele senta do lado do outro paciente, né? Porque, às vezes, no consultório, o paciente entra, não conversa com o outro, e acaba que ali os pacientes aprendem muito um com o outro. E eu acho isso fantástico. E aí ele vê as, digamos, as pegadinhas, né? Assim, o que que eu faço que pode dar errado? O que que eu for? Onde que eu vou que é mais importante? Qual caminho seguir? Onde que eu procuro tal exame? Então, você entra nessa esfera. Isso é uma... É como se fosse uma outra comunidade. Você entra... É um grupo de apoio ali, né? É um grupo de apoio, que os pacientes se dão apoio. Eu acho isso muito legal. Muito, muito, muito interessante. A gente tem um serviço, e eu, assim, tenho um orgulho imenso de falar isso. Acaba que, como o Agarram é o único serviço da Secretaria de Saúde, nós conhecemos o nosso paciente quase que pelo nome, né? Os cirurgiões. Eles sempre vão na mesma equipe, eles sempre vão no mesmo lugar. Então, é um contato muito íntimo, que, às vezes, outras especialidades não consigam ter. E na bariátrica a gente consegue. Por quê? Porque é um paciente que faz acompanhamento com a gente no pré-operatório e no pós-operatório. Então, é um segmento fantástico. E o paciente, ele sabe que lá no nosso serviço ele tem apoio. É muito difícil um paciente bater na nossa porta e sair sem informação. Eu não vou nem dizer consulta. Mas sem informação ele não sai. E a gente sabe, Carol, que as pesquisas mostram isso, né? O quanto esse paciente ter apoio no pré- e no pós-operatório, né? Isso altera a questão do sucesso. Do resultado, exatamente. Do resultado pós-cirurgia. Exatamente. Pacientes que têm uma qualidade dessa rede de apoio, a tendência é que ele tenha um sucesso melhor, né? Maior. Sim. Dentro desse processo. Sim. E até, inclusive, de manter a questão do peso pós-cirurgia bariátrica, né? É, sim. Isso é bem importante. E o que a gente tem falado dentro das nossas conversas aqui, o quanto é fundamental a rede de apoio nossa de saúde estar aberta para acolher, de fato, esse paciente. Porque esse paciente que chega lá já veio com tantas dores, né, Carol? Com tantos problemas, né? Que muitas vezes são esses problemas que estão, de uma certa forma, contribuindo para esse quadro, né? Sim. No campo psicológico, né? Por exemplo. E o quanto é importante ter esse tratamento individualizado e saber, né, quem tá nos vendo, nos ouvindo, saber que o SUS pode oferecer isso, isso é muito bom, né? Sim. E assim, ó, eu acabei não falando, mas a nossa cirurgia no SUS hoje é uma cirurgia laparoscópica, né? O DF já não necessariamente igual a todos os do Brasil, mas o DF é um dos poucos do SUS que fornece a cirurgia videolaparoscópica. E isso significa o quê, Carol? Significa um menor tempo de internação, significa um corte menor na barriga, significa menos dor no pós-operatório, menos cicatriz. Menor risco de infecção, né? Ou não? Não, não, não. Assim, sim, mas assim, não... Não é o... Não, não seria o principal. Tá, entendi. Então, na verdade, o que você tá dizendo, só pra deixar mais claro, assim, hoje, em Brasília, dentro do que é oferecido no Agarram, hoje a cirurgia não é mais aquela cirurgia aberta. Não é aberta, é a videolaparoscópica. A gente tem menos tempo de internação, menos risco de trombose. 48 horas, Carol, 24, 48 horas? A gente costuma deixar 48 horas. Não que a gente não pudesse dar alta com 24 horas, mas a gente tem, justamente por causa dessa acolhida, né, porque a gente sabe que às vezes é mais difícil o paciente que vai de alta e ele já ter algum problema e retornar com facilidade, porque até chegar na gente ele pode passar, né, por alguns estágios, digamos assim. Então, hoje a gente acaba tendo no nosso protocolo uma internação de 48 horas, não porque tem que ser, mas porque a gente preferiu assim. Aí o paciente, ele fica mais acolhido, ele recebe mais informação. Entendi. E mais por isso. E logo depois desse pós-operatório, assim, quem que vai, quem é que conversa com esse paciente da equipe de saúde? É só o médico, é o psicólogo, é o nutricionista? Os três. Os três. É, ele costuma. Ele faz a nossa equipe de nutrição lá, eu digo que é uma das melhores, assim, do país, eu acho. É. Porque a gente acolhe... Vrá! Mari, tá escutando Mari? Vrá! Tá escutando Mari? Abre o leque. Vrá! Então, assim... A equipe é da Mariana Melendez, tá, gente? Ela é a chefe da equipe lá, né, de nutrição. O chefe, não sei como é que fala. Ela é a da nutricionista lá. É, ela é a nossa nutricionista. Nutricionista há muito tempo lá. Muito tempo. É a mais antiga. E ela tem o podcast aqui com a gente também, gente. Então, quem não viu, veja. Foi a nossa primeira convidada. Então, assim, a nossa equipe de nutrição, eu tenho muito orgulho de falar. É uma equipe extremamente acolhedora. É assim, é atendendo e... Ai, o paciente... Ontem mesmo, a Mari me mandou mensagem. Eu tô com uma paciente com problema ortopédico. Aí a gente vai dar... A gente tenta ajudar. Porque a gente não consegue não enxergar o paciente como um todo, né? Porque o paciente é tudo. E as meninas da nutrição, são três mulheres, né? Por isso que eu tô falando meninas. Elas são espetaculares. São mesmo. Eu conheço as três e... A gente não tem problemas com isso. Quando a gente recebe o paciente lá, né? A gente não tem... A gente fala a mesma linguagem. É muito interessante isso. E fora isso, elas são extremamente abertas. Aliás, a equipe como um todo. Eu vou falar por experiência. Dúvidas que eu tenho em relação ao paciente. Em relação ao que aconteceu. Elas sabem quem é o paciente. Sabe. Sempre sabem. Ah, não. Tá comigo. Não, é isso que aconteceu. Não sei o quê. Então, assim... Essa interdisciplinaridade lá que acontece. Eu falo porque, né? Já tem uns 14 anos, 13 anos que eu tô lá atendendo os pacientes. Que eles são encaminhados de lá. É impressionante. É impressionante mesmo. É diferente. Eu falo que, assim... Não é cada um no seu quadrado, entendeu? Não. Todo mundo se comunica o tempo todo. O paciente é tô com a fulana, tô com a ciclana e não sei o quê. E a gente chama. Pelo amor de Deus, vem aqui. O pessoal dá o... Liga. Manda e-mail. Assim. É. É claro que tudo tem falha, né? Existem falhas, claro. Mas, de um modo geral, a gente tem um serviço que eu chamo de ponta. É. É bem coeso mesmo. É verdade. De ponta. Carol, uma coisa que a gente sabe, que tá muito evidente na literatura, é a questão da possibilidade de recuperação, né? De peso. O famoso reganho, né? Sim. Então, a gente sabe que a gente tem um dado aí de 25% a 30%, né? Mais ou menos. De pacientes que eles têm algum tipo de recuperação, uma recuperação significativa, né? Porque até 10%, a gente não tem um consenso ainda de o que é reganho, né? Mas alguns falam 10%, outros falam 15%. Como é que tá isso no SUS? Como é que esse dado é semelhante à população geral? Difere no SUS? Então, eu não sei te falar. A gente não tem uma pesquisa específica pra isso. Eu vou falar... Vou aproveitar esse gancho pra falar o seguinte. Eu faço clínica privada e faço SUS. O paciente do SUS, como a gente... O SUS fornece a proteína, fornece algumas vitaminas... Eu ia te perguntar isso. Eles precisam ter frequência nesse pós-operatório. Porque eles precisam de relatórios. Isso, por um lado, não foi nem pensando exatamente nisso. Foi uma necessidade burocrática mesmo do serviço. Pra checar se o paciente ainda tá vivo, ainda tá ali, né? Tem alguma outra doença pra ele receber essa suplementação. Então, acaba que o nosso paciente do SUS, ele tem que vir pelo menos depois da cirurgia. Aí eu tô falando de um ano nos primeiros. Assim que faz a cirurgia, os retornos são mais frequentes, né? Mas ele precisa passar pelo menos duas vezes por ano no nutricionista e no cirurgião pra ele conseguir pegar essa suplementação. Ele precisa, digamos, da assinatura duas vezes por ano. Isso acaba fazendo que o paciente nosso do SUS aqui, especificamente, tenha um follow-up, um segmento. Então, eu acho, na minha percepção, que o reganho, ele existe. Eu acho que ele vai estar dentro desse quadro. Mas eu não sei se talvez ele seria até menor que um paciente do particular, do privado. Que é o que a gente usa pra comparar. Por quê? Porque o paciente do particular, às vezes, ele perde o convênio. Ele perde o segmento. Ele não consegue, às vezes, acesso ao cirurgião. Mesmo ele atendendo o convênio, ele liga pra marcar e não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. E ele acaba indo em outro profissional, que às vezes não dá a mesma atenção para o paciente. Então, eu acho que, talvez, eu não tenho esse dado, mas talvez a gente tenha um resultado um pouquinho melhor no nosso SUS. Que bom. Eu realmente não sabia que toda suplementação é fornecida, praticamente todas, assim, a proteína. Assim, não todas, mas a proteína, o polivitamínico, o cálcio e a B12. E durante quanto tempo essa medicação é fornecida? Vitalício. Olha que bom. Não tem máximo. Por isso que eu tô falando. Eu tenho um paciente que eu operei quando eu entrei, quando eu fiz meu concurso, que vai em mim até hoje. Olha que legal. 14 anos de segmento. Vrá! Aí você ia assim, vrá! Não, eu não sabia dessa questão da suplementação. Isso é muito fantástico. Muito legal. E a burocracia não é muito grande? É uma coisa... Não, é a consulta. Na consulta, ele já sai de lá com o relatório renovado. E aí ele vai e pega. E eu soube que é uma proteína de boa qualidade, né? Proteína de boa qualidade. É, me falaram que é uma proteína de boa qualidade mesmo. E o paciente não operou no SUS? Ele pode ter acesso a isso? Claro. Lembra que o SUS é universal, né? Existe o protocolo de entrada, né? O protocolo de entrada, ele tem o relatório do cirurgião dizendo que ele realmente operou, né? Pra não acontecer do paciente querer pegar a suplementação sem ser operado. Porque a gente bem sabe que a suplementação do paciente bariátrico, ela é uma suplementação que não é só de paciente bariátrico. Porque o whey protein, qualquer pessoa pode usar. Quem faz atividade física, quem malha, quem precisa de ganhar massa muscular, usa. E a proteína acaba que é a mesma, né? Vitaminas, então esses acessos. Então a gente precisa que o paciente comprove que ele foi operado, né? Traga esse relatório e aí o paciente é marcado na primeira oportunidade, a primeira vaga de consulta ele é marcado. Entendi. E existe um ambulatório lá no Agarran? É um ambulatório de obesidade, ambulatório de cirurgia bariátrica? Ah, legal. A Secretaria de Saúde tem a linha de cuidado da obesidade, que aí é outra linha. A gente recebe esses pacientes. Da linha de cuidado? Da linha de cuidado. Tá. Ah, entendi. Entendeu? Existe a linha de cuidado, aquele paciente que não foi ainda para o serviço de cirurgia. E a maioria vem dessa linha de cuidado. A maioria vem dessa linha de cuidado. Entendi. Que é o, acho que é o mais, vamos pensar assim, né? Se você for pensar, é o... Saúde pública. É, em termos de saúde pública. Até porque esse paciente vai subindo as escadinhas, né? Até assim, no aspecto de etapas, né? Exatamente. Os tratamentos, porque pensando, né? E não necessariamente a cirurgia bariátrica é a primeira opção, né? Exatamente. O que a gente tem conversado sobre isso. Então, quais foram os tratamentos que esse paciente se submeteu antes da cirurgia? Exatamente. O que que deu certo? O que que não deu certo? Até para pensar nessa possibilidade da cirurgia. Mais ou menos essa é a ideia, né, Carol? Exatamente. Exatamente. Bom demais. E uma coisa que veio, vieram me perguntar, me perguntam muito lá na universidade, me perguntam também nas redes sociais, é a questão da cirurgia plástica, né? Se está dentro do serviço de vocês, se o SUS oferece, não oferece, a reparadora, como é que funciona isso. Eu brinco que é a cereja do bolo, né? Eu sempre brinco com o paciente. Eu acho que a cirurgia, do ponto de vista total da cirurgia, é como se fosse um presente, né? Acaba que esse é o presente, é você se melhorar, né? O SUS oferece, é lá no H-RAM mesmo, tá? Só que ele não faz parte do meu serviço. Existe um serviço separado de cirurgia plástica. Quando o paciente tem entre um ano e meio e dois anos de operado e está estável, estável, em perda de peso, conseguiu o resultado, né? Está com os exames bons, porque a gente sabe que fazer uma cirurgia plástica, principalmente no paciente bariátrico, ele tem que estar sem anemia, tem que estar com a proteína boa para cicatrizar, a gente encaminha ele, aí ele entra para a fila específica da cirurgia plástica. Reparadora. Reparadora. E o que é oferecido em relação a esse aspecto? Você sabe, Carol? Todo, acho que todo. Abdominoplastia, cirurgia dos braços, né? Das pernas. Mama? Mamoplastia, sim. Prótese? Então, a prótese eu não tenho certeza se o SUS oferece, eu imagino que não. Talvez o paciente tenha que adquirir a prótese separado. Entendi. Mas eu não tenho certeza, não posso falar. Mas que exige o serviço de maoplastia, sim, existe. Pós-bariátrica reparadora, sim, existe. E o pessoal de lá é fantástico. É. Na cirurgia plástica, é. É, e é aquela coisa que eu sempre falo para o paciente, né? Ele fala assim, ah, aquela questão de demora, SUS, não sei o quê, burocracia. Eu falo, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa ir no seu cirurgião, você precisa ir lá, você precisa ir no seu nutricionista, mostrar o seu interesse, mostrar que você está indo bem, que você tem interesse em fazer a plástica, que você tem interesse... Porque se você não for, se você não procurar orientação, se você não procurar o serviço, você não vai conseguir. Não vai. Eu sempre falo isso também. Assim, a gente só pode lutar se a gente tiver munição. A minha munição é o paciente. Se os pacientes falarem, ah, eu não vou para o SUS, não quero ir para o SUS. Se eu não tiver número de pacientes, eu não consigo brigar. Para ter o serviço, para melhorar o serviço, né? É verdade, é verdade. E o paciente estando lá e fazendo acompanhamento, se ele estiver certinho, ele é uma prova de que ele está ali. E aí, eu acho que sempre é mais fácil brigar. Lutar. Não vou falar brigar, né? Só uma perguntinha, Carol. Quantos pacientes operados, você sabe? A gente tem quase mil pacientes operados. Ah, então. Muito bom. Ou mais. Quantos por ano vocês operam em média? É porque agora teve a pandemia, não dá nem para... Então, teve a pandemia, ficou muito ruim. A gente já teve um número bem expressivo. Agora, a gente está em torno de 50 a 100 pacientes por ano. Carol, quando você está falando sobre a questão dos desafios, né? Porque a gente sabe o quão é difícil a implementação de políticas públicas, né? A implementação de políticas públicas de saúde talvez sejam mais desafiadoras. Dentro da sua prática no SUS, o que você acha que é mais desafiador nessa área que você atua? De implementação, de continuar a política? Você tem ideia, mais ou menos? Então, é porque, assim, são muitos desafios, né? Desafios diários. A gente tem, assim, na minha particularidade, eu tenho o desafio de ter o material cirúrgico adequado para o paciente, para ele não complicar na cirurgia. Porque a minha parte é a cirúrgica, né? Então, é ali o corte e costura. Às vezes eu brinco com o paciente, né? Porque como eu sou mulher, às vezes o paciente acha que está chegando no endocrinologista, né? Ele fala, não, eu sou o corte e costura. Aí o paciente ri. E entende, né? Corte e costura sou eu. Excelente. É, o corte e costura. Eu sempre falo assim, aí entende fácil. Então, o que acontece? Os meus grandes desafios lá são esses. Eu lutar para conseguir colocar mais pacientes em sala, eu conseguir um material adequado para o paciente não complicar. É importante dizer que é outro orgulho nosso. O nosso índice de complicação é quase zero. Eu nunca peguei. Nunca. Eu não posso dizer zero. Mas assim... É, na medicina não tem nada exato, né? Nada exato. Mas assim, o nosso índice de complicação é muito pequeno. E acaba que o nosso paciente é um paciente um pouco até mais complicado pelo tempo de espera, pelas doenças associadas, pelo acesso do que o paciente... Pela gravidade da obesidade. Pela gravidade, exatamente, que o paciente da clínica privada. Então, um desafio assim, final seria esse. Se a gente ir atrás dos materiais adequados, né? E eu acho que hoje o maior desafio nosso... Aí eu não vou falar da cirurgia bariátrica. Acho que nosso, que é o de vocês, é fazer com que o paciente entenda o que é a obesidade. Que a cirurgia não é esse bicho de sete cabeças. Que ela é um tipo de tratamento. É fazer o outro profissional de saúde que não mexe especificamente com a cirurgia bariátrica. Porque, infelizmente, a gente tem profissionais... No meu caso, cirurgião. No seu caso, psicólogo. Que não entende a cirurgia bariátrica. E eu acho que nem só não entende. Mas ele pode até não querer fazer, né? Trabalhar com isso. Mas ele tem que entender quais são as indicações. Porque a indicação... Eu sempre falo com o paciente. Ele fala assim... Ah... É... Isso mais na clínica privada, né? É... O meu endócrino não concorda com a minha cirurgia. A gente não tá aqui pra concordar ou discordar. A gente tá assim... Eu não quero... Não quero fazer parte desse processo. Eu não quero fazer parte desse processo. Existe uma regulamentação. O CFM diz, no meu caso, quem eu posso operar ou não. Se o paciente preenche esses critérios, ele tem indicação ou não. Não é o que o outro profissional acha. Aqui a gente não acha nada. O paciente fala assim... Doutora, o que você acha da minha cirurgia? Eu? Eu não acho nada. Eu quero ver se você preenche os critérios. Aqui estão os critérios. Não fui eu que escrevi os critérios. Existe uma junta médica, uma junta multidisciplinar que escreveu os critérios. Assim como você... Quando vocês atendem um paciente, vocês não acham que ele... Você não acha. Ou ele preenche critério, ele não preenche critério. Ou ele já está liberado, ele vai ser liberado a depender dos pontos que vocês vão tratar nele. Bom, é assim que eu enxergo. Então, pra mim, hoje, o maior desafio é o meu colega. Quando eu falo colega, é o colega profissional de saúde. Não, profissional de saúde. Sim, sim. Profissional de saúde. Porque qual que é o desafio? É o paciente nosso, obeso, bater... Assim, até ele chegar em quem acolhe, ele vai batendo, vai batendo. E muitos desistem nesse processo. Exatamente. E eu acho que é uma parcela significativa. Também não tenho esse dado. Mas ele bate ali, ah, não, fulano disse que se eu fizer isso, pode. Se eu fizer aquilo, vai dar certo. Entendeu? Mas não entende. Então, pra isso, a gente tem que entender que a gente tem regulamentações. Você tem o seu conselho, eu tenho o meu, a nutrição tem o dela. Se o paciente preenche critério, ele pode ou não operar. Eu posso ou não querer fazer parte do processo como profissional de saúde. Mas eu não posso dizer pro paciente que ele não pode, que ele não deve e que eu não acho. Não existe a palavra acho pra mim. Não, exatamente, Carol. E eu falo assim, eu vou ainda mais longe assim, né? Vou cutucar. Eu costumo, não é nem cutucar a Carol, acho que ela vai concordar comigo. Eu acho uma falha ética, grave, quando o profissional de saúde não dá isso como opção. Então, quando você vê que tem um paciente que convive com obesidade grave, vê claramente que ele tá convivendo com obesidade, tem todo o histórico de tentativas frustradas e tudo, ele preenche o critério que é regulamentado. Não foi regulamentado, não foi inventado naquele momento. Não foi inventado, não é um achismo, como você muito bem colocou aqui. E aí ele não dá isso como opção de tratamento, eu acho isso uma falha ética, inclusive. Mas sabe o que eu acho o problema? Claro que a gente pode entrar nesse mérito. Nós não fomos ensinados a isso. Verdade. Eu vou falar por mim. Sim. Eu quando terminei a minha faculdade, gente, cirurgia bariátrica, jamais, jamais, jamais eu ia mexer com cirurgia bariátrica. Como a cirurgia bariátrica apareceu na minha vida, eu vou voltar pra primeira questão, né? Que é assim, na minha vida... É verdade, eu ia te perguntar. Eu não sei se é... Eu vou contar, vou contar. Conte. Momento fofoqueiro. Fofoqueiro. Como que é o nome, TV Fama, como que é o nome, João Cláudio? Sei lá, aquele povo da facoca aí, gente. Coloca aí os nomes. Nunca pensei, não fiz a minha formação pensando em cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica era uma parcelinha pequena da faculdade que concordava e o resto todo discordava. Era como assim, você vai fazer isso ou pra ganhar dinheiro ou por estética. O paciente tá fazendo isso por estética. Assim, isso não é merecedor de um conhecimento científico, né? Mais ou menos assim. É verdade. Então, eu terminei minha residência, fiz cirurgia geral. Não fiz pra fazer cirurgia bariátrica. E aí, eu ia fazer uma outra especialidade, ia fazer proctologia, pensei em fazer cirurgia plástica. E aí, a gente, pra trabalhar, né? Você começa a trabalhar. E aí, eu fui chamada pra entrar em cirurgia. Quando eu vi que a cirurgia não era esse bicho de sete cabeças, quando eu conheci um profissional, não sei nem se eu posso falar o nome dele, mas que me mostrou esse lado, aí eu fui só me apaixonando. Foi o que a Marcela falou, assim. Ela me viu entrando pela primeira vez pra fazer parte do processo, não pra ser uma cirurgião auxiliar, né? Pra ir lá ajudar. O que é um cirurgião auxiliar? A gente não opera sozinho, né? Então, a gente precisa sempre de um cirurgião auxiliar. Aí, nem sempre o cirurgião auxiliar, ele tá envolvido no processo. Nem sempre ele conhece o paciente. Ele vai lá, faz o papel de cirurgião médico. Ele ajuda o outro médico a operar. Mas o paciente tem seu dono, né? Que é o cirurgião principal. Eu fui conhecer o outro lado. Cada vez mais que eu conheci o outro lado, eu falava, poxa, poxa, isso é pra mim, isso é pra mim, isso é pra mim, isso é pra mim. Eu gosto. Fui vendo os resultados, né? Logo, fui chamada pra fazer parte do serviço do Agarram, e aí eu tenho que agradecer o meu marido, porque a primeira vez que eu fui chamada pra fazer parte do serviço do Agarram, eu disse, ah, não, muito obrigada. Acredita? Não, acredito. Aí eu cheguei em casa, foi, foi, eu estava auxiliando um cirurgião, e aí esse médico que foi quem implementou o serviço aqui no SUS, me viu operando com esse cirurgião, e esse cirurgião, ele é muito respeitado. Então, o profissional que conhece, que estava fazendo o serviço do SUS, acho que por me ver com esse cirurgião, já teve um pouco de confiança, né? Ah, não, ela tá ali, então ela, entre aspas, não é qualquer uma. Aí ele me chamou, e eu falei, ah, não, muito obrigada. E porque eu estava estudando pra fazer prova de especialização para plástica. Então, aí eu cheguei em casa, eu já era casada, cheguei em casa, tomando banho, conversando com meu marido, ah, deixa eu te contar, você acredita que me chamaram ele? E você? Falei, ah, eu não vou fazer prova pra plástica. Meu Deus do céu, existe um serviço, ele nem, meu marido nem sabia o que era cirurgia bariátrica, né? Ele falou assim, já existe esse serviço na Secretaria de Saúde? Eu, não. Ele tá sendo implementado, ele, meu Deus, você tem que fazer parte disso. Se você não gostar, você sai, você é obrigado a ficar nisso? Ah, acho que não. Então, liga pra ele e fala o que você quer. E eu não tinha o telefone do médico, né? Gente, que legal, não sabia disso não, Carol. Não sabia desse jeito, aí eu não tinha o telefone do médico, aí o meu sócio hoje tinha o telefone, eu falei, eu não tinha o WhatsApp, não era o WhatsApp, não era rápido assim, né? Eu falei, me dá o telefone dele. Aí eu liguei, oi, tudo bem? Deixa eu te falar. Na verdade, eu pensei bem, eu quero. Muito obrigada. Quero fazer parte dessa história, né? Quero fazer parte dessa história, porque na verdade eu... E hoje ela é chefe, vrá, vrá, vrá. Então eu falei assim, não, eu quero. Aí eu falei, eu quero. Aí eu comecei. Quando eu comecei, eu fui pegando, fui pegando, fui pegando, larguei todo o resto de lado, não sabia o que que ia dar, pra onde que eu ia. Assim, não sabia. E foi conquistando, né, Carol? E fui conquistando. E hoje eu falo, é a minha vida. Assim, fora a minha família, é a minha vida. Minha vida é isso. Eu penso, eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Gente, Carol, essa intensidade mesmo, assim. A gente que conhece Carol, Carol, essa é a intensidade. Inclusive, Carol, você tem um cargo na sociedade também, né? Ah, tenho, tenho. Brasileira de cirurgia bariátrica. Gente, isso é um reconhecimento, assim, monstruoso. A gente tem o maior orgulho disso, né? De termos aí uma representante mulher. Exatamente. E do Distrito Federal, né, na sociedade. Carol, conta pra gente um pouco o que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Então, a sociedade é o que defende a gente, né? É muito importante falar isso também, porque alguns colegas acham que a sociedade é só um rito. É só mais uma coisa, e não é. Hoje, fazendo parte da diretoria da sociedade, a qual fui convidado ano passado, pelo nosso presidente, doutor Valese, agradeço demais a oportunidade. Aceitei, na mesma hora, né, esse chamado. E, na verdade, eu digo que a sociedade, hoje eu estou aprendendo. Porque uma coisa é você ir num congresso, ver tudo pronto, né? Agora a gente está fazendo, hoje eu faço parte das decisões do congresso. Então, assim, é impressionante, é impressionante. Fazer um congresso, gente, eu vou falar, tem que dar valor, viu? Quando você acha assim, nossa, esse negócio aqui não ficou bom no congresso, não. Pode ter certeza que foi pensado mil vezes, e às vezes, naquele momento ali, não deu o resultado esperado, mas é um trabalho do peru. E olha que eu nem estou fazendo, não é nem a minha parte especificamente essa, mas a sociedade, eu acho que ela é o nosso defensor. Eu acho que é importante fazer parte da sociedade, é o que dá respaldo pra gente. Eu acho que realmente dá respaldo. Se você procurar ali dentro, você vai ter muita gente pra você discutir casos, pra você ver o seu dia a dia. Porque o beabá, a gente até aprende, né, rápido, os problemas, digamos assim, é esses que nos fazem crescer, esses que nos desafiam. E é muito importante você ter a quem procurar. A quem que é a referência, a quem que eu posso ligar. Então, eu já tive casos complexos, né, que já me envelheceram em uns 10 anos. E já liguei pra colega de fora, pra falar, meu filho, me dá uma opinião, porque quando a gente tá envolvido, assim, a minha equipe é fantástica. Mas às vezes você quer ouvir outra coisa, né? Alguém que não tá envolvido ali, exatamente, direto no processo. Então, a sociedade te dá isso, te dá encontros. Você conhecer pessoas, você aprender coisas novas, ver que existe outro mundo além do seu. Você ser respaldado, você ali, ali você possibilita, você aprender e realizar trabalhos, né? E você ser validado também como profissional. Eu acho isso muito importante. É válido, né, Carol? Assim, a gente, alguém que tiver interesse na cirurgia bariátrica e tudo, entra no site, né, Carol? Assim, eu acho que é muito válido entrar no site. O site é muito informativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Ele é muito didático, ele é um site fácil de você. Fácil. De você... De fácil acesso. De fácil acesso, exatamente. E outra coisa, quando você procurar um cirurgião, é importante que ele seja da sociedade. Não só o cirurgião, né? É, o profissional, exatamente. Eu também acho, eu acho assim, que fazer parte da sociedade não é um bicho sete cabeças. Então, o profissional de saúde que não faz é porque ele não quer. Não necessariamente porque ele não foi aceito. Então, se você tem um profissional de saúde que mais cirurgia bariátrica, ele não é da sociedade... É um passo pra trás, gente. É. Eu vou nem mentir que é um passo pra trás. Se ele é da sociedade, eu acho que já é um passo pra frente, porque demonstram, pelo menos, um mínimo de interesse na área e, principalmente, que a pessoa está envolvida com aquilo, né? E não só isso. A sociedade, ela tem um papel de... Digamos, eu vou falar essa palavra, que não é a melhor. De fiscalizar o profissional. Então, se ele é da sociedade e ele tá fazendo... Besteira? Besteira, né? Tá fazendo... Bobeira! É! Bobeira! A gente... Ele pode ser denunciado, a sociedade pode ir atrás, pode conversar com esse profissional, qualquer um, né? Não só médico, qualquer um. Não só cirurgião, qualquer um. E é uma oportunidade pra ele, é uma oportunidade pro paciente. Né? Pro paciente ter profissionais validados. Exatamente. E a sociedade também tem aplicativo. Tem aplicativo. Então, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, baixe aí no seu aplicativo aí dos stories. Tem o... Do seu celular, né? Do seu celular. Tem o aplicativo também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Nós três fazemos parte da sociedade, né? Sim, verdade. Eu já falei isso. Nós três estamos. A gente sempre... E eu acho assim, não é só o congresso, né? A gente tem os grupos do WhatsApp, o grupo da galera da Coesas, tem o grupo dos psicólogos. Eu tô... Três ou quatro grupos do pessoal da sociedade, também da organização. Então, assim, são pessoas que, geralmente, né? As pessoas que estão na sociedade, são pessoas extremamente envolvidas com a cirurgia bariátrica. São pessoas que realmente se dedicam boa parte do seu tempo e da sua vida profissional... Sem ganhos. Exatamente. A cirurgia bariátrica, né? Então, assim, eu acho isso importante na hora de você escolher o seu profissional, na hora de você conversar com alguém sobre a cirurgia bariátrica, né? É porque... E até pra você se informar direito a respeito até das coisas que a Carol trouxe aqui, né? Dessa questão desse desafio com outros profissionais de saúde. Então, se informe. Acho que é muito importante. E informação de credibilidade, a gente fala pra vocês. Tem muito boa, muito didática, muito clara, fácil, acessível no site da sociedade, no aplicativo, né, Carol? E acho que essa conversa que a gente tá tendo aqui, reforça o que a gente vem conversando, Marcela, sobre a necessidade da gente, Carol, estar em diálogo entre os profissionais de saúde. O quanto é importante, às vezes, um paciente seu chega pra mim e pra Marcela pra ser atendido, a gente chegar... Carol, tá acontecendo isso, Cícero, Marcelo, isso é muito importante. E acho que a sociedade faz com que a gente também se interligue dentro desse processo, essa aproximação. Um paciente que tem uma equipe de saúde coesa, aberta, junta, ele vai ser melhor acolhido dentro desse processo de tratamento. Então, isso é bem importante. Carol, então vamos lá. Então, tem um paciente que tá em casa, ouvindo a gente, escutando a gente, e ele fala assim, ai, eu acho que esse negócio é pra mim, mas eu vou fazer pelo SUS, qual é o primeiro passo que ele toma? Ah, eu acho que é procurar um profissional de saúde no posto de saúde, que é o mais próximo. O UBS, então ele vai na UBS mais próxima e converse com o médico lá, com o médico de família ou clínico que tá lá, que aí, geralmente, as pessoas sabem fazer a referência, a contrarreferência. É pra saber. É pra saber, né? Não, é assim, pelo menos eu tenho os médicos de família que eu tenho conversado, todos eles sabem do serviço, da existência do serviço, né? Então, assim, o primeiro passo é, vai na UBS mais próxima, até pra averiguar como é que tá a sua saúde, né? Sua saúde, seu peso. Então, assim, uma coisa simples em casa é seu peso e sua altura. Aí você já vai saber se você tá em sobrepeso, se você tá em obesidade, né? Fazer exames de rotina, receber orientação multiprofissional do nutricionista, do psicólogo, caso haja necessidade desse apoio emocional. E aí, esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Cuidar da sua saúde é o primeiro passo, independente do peso que você tem. Exatamente. E aí, quando você cuida da sua saúde, você vai recebendo informação, 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 informação. Eu falo isso porque às vezes eu fico preocupada das pessoas estarem ouvindo, vendo a gente e já aparecer lá no Agarra. Não, eu queria falar com a doutora Ana Carolina, né? Então, assim, gente, vocês vão chegar lá no serviço, mas existe toda uma linha de atendimento. Um fluxo, né? Um fluxo, isso. A palavra era essa. Um fluxo de atendimento pra você chegar lá no serviço, né? Porque o serviço já é uma atenção terceirizada, né? Que a gente fala. Exatamente. Para a cirurgia, ele já é o fim. Você tem que ter passado pelas etapas anteriores. Exatamente, você tem que procurar a atenção primária primeiro, que é a UBS. Então, qual é o local que a gente tem a atenção primária? Então, procura aí o posto de saúde mais próximo da sua casa e converse. Pode falar que escutou a gente, que ouviu a gente. Até pede pra ela escutar e ouvir a gente também. Disponível, né? E se alguém achar ruim, tenta de novo. Tenta de novo. Não desiste. Exatamente. Não desiste. Procura informação, se informe. Porque o serviço, ele existe. É um serviço que já tem o quê? Quantos anos, Carol? 2008. 2008. 15 anos também que existe esse serviço. E é um serviço, assim, eu tenho 15 anos, eu estou há 12 já lá, assim, conhecendo o pessoal de perto. E realmente são resultados fantásticos com pessoas com diferentes níveis socioeconômicos, diferentes níveis de escolaridade, que vêm de diversas partes aí do país, né? Pra operar aqui e a gente tem dado conta, né, Carol? Acho que o mais interessante é que o serviço tá dando conta de várias realidades, né? De pessoas com diferentes realidades. Isso é muito fantástico, muito legal. Parabéns. Obrigada. Parabéns pra vocês também. Carol, pra gente ir finalizando esse bate-papo, né? A gente queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá nos vendo, nos ouvindo. Que mensagem final, assim, aquele beijinho da Xuxa, né? Beijo meu pai pra minha mãe, agora pros meus filhos, né? Maridão também, Maridão também, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Maravilhoso. Enfim, qual é o recadinho que você quer deixar pra quem tá nos acompanhando? Então, eu acho que se fosse pra eu deixar uma palavra, seria cuide, né? Cuide-se, né? Porque quando você se percebe, você vai atrás. E quem quer informação, tem. Porque os meus pacientes, eu vou falar do SUS, né? Meus pacientes, quando eles querem um negócio, meu amigo, eles... Dão aula, né? Dão aula, exatamente. Então, assim, você tem que querer. E é você. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu marido, não é seu filho, é você. Então, quando você cuida, quando você tá se cuidando, quando você se percebe, quando você... É... Se enxerga, né? Você acaba procurando mais saúde. Porque saúde, sem saúde, a gente não consegue nada, né? Verdade. E se sentir bem, né? É fundamental. É a cirurgia, ela proporciona isso. É, ela proporciona isso. Não só a cirurgia, o cuidado, né? Por exemplo, a gente teve um paciente até que fez a reportagem, que é o que tá passando agora, tá na cabeça de todo mundo. Ele tá no serviço há pouco tempo e já perdeu 10 quilos. Claro que não é o objetivo final dele. Ele é um super obeso, então ele quer perder muito mais que 10 quilos. Mas a pessoa já sorri, né? Já sorri diferente, já entende diferente, já se cuida diferente. Porque realmente vai ter situações que só a cirurgia vai te proporcionar. Isso é fato. Isso é fato. Só a cirurgia. Não adianta tomar o melhor remédio do mundo, fazer o melhor exame, o melhor médico, que às vezes você não vai atingir o resultado que talvez só a cirurgia tenha a possibilidade. Também não é certeza que cirurgia não é certeza, né? Na medicina nada é certeza. Então, é você ir, você se cuidar, você tomar conta de si, não desistir, sair da zona de conforto. Você vai receber muitos nãos, a obesidade ainda tem muito preconceito, muito. Eu acho que é uma das coisas que mais tem preconceito no dia a dia, a obesidade. Então você vai ouvir nãos. Muda o rumo. Vai em outro. Você vai ouvir um sim, você vai escutar e você vai ser escutado. Uma hora vai chegar. Uma hora você vai entender e você vai receber a informação que você precisa. Correta. Legal. Não desista, né? Não desista. Não desista. É isso. Não desista. Carol, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Espero que você tenha se sentido em casa. Sentir. Né? É muito fácil pra mim. Conheço os dois, né? São referência. Então, pra mim foi muito fácil dizer sim. Eu já sabia que, sem pesquisar, sem perguntar, eu já sabia que era um serviço de qualidade. Que era um projeto de qualidade. Então, o meu sim foi muito fácil. Muito obrigada por lembrarem de mim. Claro. Oxe, tava ali no topo da lista, né? E, Carol, conta pra gente onde é que as pessoas te acham, te encontram. Quem quiser te conhecer. Quiser marcar uma consulta com você no particular. Suas redes sociais. Suas redes sociais. Como é que é? Agora é o seu momento. Vai lá, quem quiser conhecer a doutorana Carolina. Ah, então. Estou no www.brincadeira. Minhas redes sociais é só procurar pelo meu nome aqui em Brasília. Acho que é fácil. Na verdade, eu não lembro. É arroba doutorana carolina? Menino, lembro. Pera, a gente vê agora. Não, não lembro. Mas, onde que... Onde que você atende? Eu atendo no Hospital Santa Marta, na Clínica Digestíveis. Já estou lá há oito anos. E atendo na Clínica Aliança, aqui na Asa Norte. E é só me chamar. Me chama no Instagram. Me chama. Eu tenho uma página também. Não me lembro a página. Mas o Instagram eu já dou todas as informações. Estamos aqui. Vocês estão vendo, né? Eu e Marcela mexendo. Gente, é porque o maridão dela que administra tudo. Que me ajuda, né? Que me ajuda. Vamos lá. Doutora Ana Carolina. Não, é doutora underline Ana Carolina Fernandes. Isso. Esse é o arroba doutora underline Ana Carolina Fernandes. Gente, lá você tem as informações. Você tem o perfil dela no Facebook. A Clínica Digestíveis. E o pessoal pode fazer pergunta, Carol, pra você. Gente, então... Eu tento responder todo mundo. Ótimo. Então, quem tiver dúvidas. Quem quiser tirar dúvidas com a Carol. Vocês acham ela aí no Instagram, nas redes sociais e na página dela. Que deve... Gente, procuram lá no Google. Doutora Ana Carolina Fernandes. Que vocês vão encontrar a página dela. Ela é uma pessoa já muito conhecida na área. Tá bom? Carol, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Sempre bom estar com você. Foi muito bom. Me senti em casa. Coisa boa. Obrigada pela oportunidade. E espero que você volte mais vezes pra gente falar de coisas bem específicas. Que a gente tá, assim, começando a funilar, sabe? A gente vai começar... Sim, tô à disposição. Não, falar de coisas bem específicas pra dar... A gente quer dar polêmica já, já. Pra dar uns estudos de casa. É, essa é a ideia. Vai ser bom. Bom, pra vocês que estão nos acompanhando, esse foi mais um Papo de Bari. Tivemos aqui com a doutora Ana Carolina falando sobre o processo de tratamentos da obesidade e a cirurgia bariátrica no SUS. Eu sou o psicólogo Cícero. Vocês me encontram no Instagram, no arroba Cícero Psicólogo. E minha amiga Marcela Abreu. Fale aí. Eu sou Marcela Abreu, arroba Cí Marcela Abreu, no Instagram. Podem lá tirar dúvidas, comentários. E não esqueçam também de seguir o arroba Papo de Bari, gente. Disponível no Spotify e no YouTube. Um beijo. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.